E uma notícia não muito boa para você que usa o WhatsApp. Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre isso, golpes que acabam atingindo uma grande parcela dos usuários do app. E não é diferente, aconteceu a mesma coisa dessa vez. Só que o novo golpe é em relação a um plano de saúde totalmente gratuito. A pessoa recebe uma mensagem falando, você vai ganhar agora um plano de saúde da Unimed durante um ano, não vai precisar pagar nada, é só clicar nesse link. E aí a pessoa abre uma página, nessa página pede informações pessoais, que são informações que o criminoso, que o hacker vai utilizar para obter alguma vantagem, ganhar algum dinheiro, fazer algo com aquilo. E como a gente já sabe, isso se trata de um golpe. Para pegar usuários aí, leigos, usuários que não entendem muito e saem clicando em qualquer link que aparece no aplicativo. No vídeo anterior também eu falei em relação ao sistema de antispam que o WhatsApp está implementando. É um sistema que vai bloquear mensagens que foram duplicadas até 25 vezes. Então a mensagem foi compartilhada mais de 25 vezes, automaticamente ela é bloqueada. Ou melhor, ela nem chega a mais de 25 vezes. Chegou em 25 vezes, ela já é bloqueada. Aí quando uma pessoa tenta copiar para outra, já aparece uma mensagem lá dizendo que essa mensagem foi bloqueada. Então o WhatsApp está trabalhando em relação a isso, mas muita gente ainda está caindo porque o sistema não foi implementado. Enfim, se você recebeu uma mensagem dessa, simplesmente apague, delete, não compartilhe com ninguém. E dê aquela dica para pessoas que você conhece, que não entendem muito, para não caírem nesse golpe.